As viaturas da elite da Polícia Civil deixaram o centro de São Paulo bem cedo. O alvo, quadrilheiros do PIX que agem no Elisa Maria, região da Brasilândia, uma das comunidades mais sensíveis para a polícia em relação a este tipo de crime. As vítimas são sequestradas e perdem uma grande quantidade de dinheiro. Muitas perderam a própria vida. Conseguimos êxito em prender diversos elementos dessa quadrilha perigosíssima. Pessoas que realmente praticam o sequestro efetivamente, não são apenas conteiros, como a gente costuma chamar. Então são as pessoas que vão e sequestram as pessoas e levam para a cárcere privado e as estorquem. Até na nossa equipe chega aqui com exclusividade neste local apontado pela Polícia Civil como cativeiro desses criminosos da quadrilha do PIX. Veja só, um colchão de solteiro aqui no chão, bastante sujo, muita roupa. A gente vê também, tem alguns móveis aqui neste local que é bastante apertado. Vou pedir para o João Eduardo avançar até um pouquinho mais. A gente vê aqui, tem micro-ondas, tem televisor também. Aqui realmente é um local, de acordo com a investigação, usado como cativeiro. Veja só, Latena. Aqui já há outro cômodo, também bastante apertado. Pode chegar aqui, por favor, João? Olha só, uma cama de solteiro aqui. É tudo muito pequeno. E a gente vê, tem uma escada também, bastante estreita, que leva ali para o segundo andar. Este homem é o dono da casa. Ele não era procurado pela polícia, mas foi levado à delegacia para se explicar. E formalmente contou que forneceu o imóvel para o irmão. Agentes fortemente armados vasculharam cada metro da comunidade em busca de indícios da atuação da quadrilha. Vira de costas aí com a camisa levantada, João. Pode vir. Pode abaixar a camisa, cidadão. O senhor mora aqui? Aqui? Ah, demorou. Oito pessoas foram presas. E além do dono de uma das casas apontadas como cativeiro, uma mulher também foi conduzida à delegacia para se explicar. Ela é namorada de um dos bandidos procurados. Quando a polícia chegou, o homem fugiu. Outros alvos são procurados. Eles chegam a torturar as vítimas para obter os números de senhas de aplicativos eletrônicos de transferência bancária. E hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo deu um duro golpe nessa quadrilha.